Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Olha o que a gente veio trazer no vídeo de hoje. Quanto rende 10 mil reais aí na empresa Transmissão Paulista? A gente já fez esses vídeos aqui, Catochinho, com outras empresas e o pessoal gosta muito porque o pessoal quer saber quanto que eu vou ganhar lá na frente. Então a gente fez a simulação com a Transmissão Paulista. Antes de mais nada, a Transmissão Paulista, o que ela faz? Transmite eletricidade aqui quase 100% para o estado de São Paulo e 25% para o Brasil. Então ela tem ganhado muito espaço e ela faz Transmissão que é um setor que é lucrativo e gasta menos, porém ganha mais, tá gente? Transmissão Paulista, antes da gente continuar, quanto que ela deu aí de dividendos? Já dá o seu like no vídeo que você coopera muito com o nosso conteúdo para ele ser aí compartilhado no YouTube, tá bom, meu amor? Não custa nada. Pessoal, Transmissão Paulista tem ações com final 3, indicando que tem aí ações ordinárias e também final 4, indicando que tem ações preferenciais. Antes da gente falar os indicadores fundamentalistas da empresa, a gente também trouxe os últimos resultados que ela apresentou aí no terceiro TRI de 2020. Coloca aí na tela, Catochi, por favor, o resultado que ela teve. Gente, no último relatório referente aí ao terceiro TRI, ela teve um lucro líquido de 878,9 mil. teve uma alta de 124% comparado aí ao terceiro TRI de 2019. A receita líquida atingiu 1,5 bi, pessoal, apresentando uma alta aí de 58,02%, comparando ao mesmo período de 2019. E EBITDA também, tá gente? Teve um crescimento de 135,2% em relação ao mesmo período de 2019. Volta pra mim, ou seja, Catochi, a empresa teve um crescimento absurdo, tá bom, gente? E é por isso que a gente sempre fala, estude as empresas. Aqui não é uma recomendação de compra, mas ela apresentou aí bons resultados. Muitos de vocês me perguntam, Carol, por onde você investe? Eu invisto pela corretora Nova Futura, pessoal. A gente teve aí, já vai ser o terceiro ano, que a Nova Futura teve a melhor carteira recomendada anual, tá gente? Pela revista Exame. Então, eu confio na Nova Futura, você abre aí facilmente uma conta na corretora, não é difícil, é gratuito, e a gente vai deixar pra você aqui a descrição do vídeo. Vamos lá, Catochi, dados importantes, indicadores fundamentalistas, coloca aí na tela antes da gente mostrar aqui na prática. Olha só, PL da Transmissão Paulista, 6,97, PVP, 1,20, ROI, positivo, 17,16%, ela pagou aí uma média de 5,65% nos últimos 12 meses de dividend yield. Detalhe, se esse vídeo, Catochi, menino de ouro, atingir 3.500 likes, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer o mesmo vídeo pra você, só que com BB Seguridade. E aí, a gente vai trazer o mesmo vídeo, mostrando pra você quanto que você teria se você tivesse colocado 10 mil no BB Seguridade, aí na ação BB Seguridade, que está atualmente, Catochi, pagando um dividend yield de 11%. Dando aquela lambada na taxa CELIC, meu amor. E a gente traz aqui pra você, mas ajuda a gente também. Comenta, faz os likes aí que a gente traz. Vamos mostrar aqui pra você, meu amor, como é que a gente sabe disso, né? Quanto você teria aí se você tivesse colocado 10 mil na Transmissão Paulista. Meu amor, a gente vai usar dois sites. A gente vai deixar aqui pra você na descrição do vídeo. Fique tranquilo, tranquilo. Primeiro passo, a gente vai usar aqui o site Oceans 14, meu amor. Então, a gente vai colocar aqui em Ações, as empresas listadas, que a gente quer saber qual que é. Vamos colocar a empresa TRPL, que é a Transmissão Paulista. Já aparece aqui, tem o último balanço, ela é do setor de energia elétrica. A gente vai clicar aqui. E aí, meu amor, agora a gente vai colocar em Cotação Ajustada. A gente vai colocar aqui nos últimos cinco anos, que é o tempo que a gente quer mostrar pra vocês, quanto vocês teriam aí com 10 mil reais. Baixando um pouquinho aqui, a gente vê o quê? A Cotação Ajustada. E a gente vai fazer um download aqui dessa planilha do Excel. Então, abrindo essa tabela, a gente vai vir aqui em Cotação Nominal, tá, gente? E por que a gente vai vir aqui, virar a data? Vamos pegar aí cinco anos atrás, 9 do 11 de 2015. Porque o valor da ação não é o mesmo valor de hoje, tá, gente? Então, vamos olhar aqui, vamos colocar aqui na data de 9 do 11 de 2015, que são aí cinco anos atrás. E olha o que a gente vê aqui. O que a gente vê aqui? Que com 10 mil reais, olha o valor, era 43,43. A gente teria comprado 231 ações, por volta de 231 ações, que daria um total de 10 mil reais, 35,51 centavos. Lembrando, meu amor, quando você abrir essa tabela, você tem que ver a Cotação Nominal, a fileira da Cotação Nominal, tá bom? E agora, vamos para outro site. Agora, meu amor, a gente vai no site Meus Dividendos, tá? E aí, a gente vai colocar aqui em Nova Ordem. Vamos colocar o ativo, que é a transmissão paulista, lembrando que a gente vai pôr TRPL4, que a gente calculou até agora. E lembra que a gente fez lá no Oceans? E aí, lembra lá no Oceans que a gente calculou há cinco anos atrás. Então, a gente vai pôr aqui a data de cinco anos atrás, que era a data que a gente viu 9 do 11 de 2015. O que a gente viu lá? Que a gente conseguiria comprar a ação preço unitário, que estava 43,43, e a gente conseguiria comprar um total de 231 ações. Vamos colocar em salvar. E aí, o que a gente tem aqui, pessoal? O valor de R$10.032,00. E a gente vai colocar aqui salvar. E olha só o quanto a gente teria de rendimento. Olha aqui do lado, pessoal, né? O custo de aquisição, que a gente colocou R$10.000,00, mais ou menos o que a gente tinha falado antes. De proventos, ou seja, o que a gente teria só de proventos seria R$6.198,00. E de patrimônio, olha o quanto a gente teria. R$23.534,00. Olha o quanto de rentabilidade nesses cinco anos. 196,37%, pessoal. E aí, a gente olha esse gráfico aqui do lado, o laranja é o quanto você teria investido. E o azul é o quanto você teria de patrimônio atual. Olha só, seguindo aqui. Então, meu amor, você teria aí de patrimônio, se você tivesse investido R$10.000,00, há cinco anos atrás na transmissão, R$23.534,00. Você teria uma rentabilidade de 196,37%. Então, comenta aí embaixo com a gente. Você já investe na transmissão paulista? Conhecia a empresa? Comenta aqui embaixo com a gente. E a gente também fez um vídeo pra você, meu amor, com a Taesa, que a gente vai deixar aqui nesse card, o quanto você teria se você tivesse investido com R$10.000,00 aí na Taesa. Coloca o card aqui pra mim, menino de ouro, e espero que esse vídeo tenha ajudado você aí a começar a investir. Tá bom, meu amor? Um beijo de luz. Eu sempre falo, vou ao Brasil. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.